E aí pessoal, beleza? Eu demorei muito porque sinceramente Estava indo de boa a pessoa, sinceramente Então Eu voltei aqui Nessa mente Provavelmente Pra casa, provavelmente E bem Pra falar a verdade Eu sou um dinossauro nesse jogo Mas bem Vai deixando seu like e se inscrevendo Bora pro vídeo Bem, aqui a vida não é fácil Só dando Chicotada nos meus inimigos Exatamente Ok E mano Pra falar a verdade Eu acho que nesse jogo Provavelmente não tem tipo Provavelmente de Atormento É um servidor da paz Que simboliza O pombo branco Ainda bem né Glória Glória mesmo né Meu filho Glória mesmo né Meu filho E mano Adivinha o que eu tenho Sem Um notebook Só Só pra não Sofrer com ansiedade Cara Eu não quero sofrer com ansiedade Eu não quero Entenda por favor E eu quero que também Deus me entenda Por conta da minha ansiedade Aqui Né Tá tudo bem Tá tudo calmo Fique calmo Que eu vou Vou também explicar Pro meu pai né Sinceramente Quando ele chegar aqui em casa E eu vou deixar pra amanhã Porque sinceramente Estou meio que cansado aqui Depois de ter andado muito Desculpa se eu demorei muito Necessamente Nada Que viagem é essa Provavelmente Eu ia gravar um Filhote de tigre Mas também né Aquele cara Entrou mentira Fica brigando comigo Ah velho É ele que começou Né Naquele servidor Cara O que se passa na cabeça Que fica O que se passa na cabeça Desse cara Quando Fica fingindo Que a gente Tá fazendo algo Pra ele Né Uma bola De neve Menor Uma bola De neve Vou pegar 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 Eu vou pegar Não 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 Esse que é meu Esse que é meu Esse que é meu Esse que é meu Preciso derrotar Esse boneco de neve Toa Toa Aê Não derrotou Que pena Do gato Que pena Do gato Que pena Do gato Sinceramente E mano Pra falar a verdade Nesse jogo Eu acho que Realmente Simboliza A paz Até porque Não tem Nenhum Atormento Seja por Briga Pensando Fingindo Que alguém Fez algo De errado Mas não fez Não É o amor De Deus É o amor De Deus Você sabe Ó Uma Kitsune Vermelha Legal Que pro Ok E bem Pra falar a verdade Esse galo Aqui que tá Cantando Sinceramente É muito brabo Não dá Ele até beliscou Meu pé Não dá pra ter Um galo desse Não O que dá pra ter Esse galo É no Ring Ring De galos Não 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 É pecado É pecado Não pode Machucar os bichos Que provavelmente Pode causar Morte Sinceramente Então é pecado O que eu quero Que esse galo vá É para A venda De galos Sim Pra Pra os donos Que são mais fortes Pra os donos Que aguentam O O tranco É Pode confiar Pera O Xuxu O que que é isso aqui Oi Ei O Xuxu O que é isso Que é isso Tá Fiquei só parado Porque ele tá fazendo isso Tá mano Confesso que esse cara É muito Muita Agressa Agressa Esse cara É Pra que agredir Né Esse cara É mal educado Pra que agredir O Ai pai Para O Ai pai Para Que que é isso Menor, que que é isso Menor Que isso, que é isso, mano Que treta é essa, véi Que treta é essa, mano Que treta é essa Que treta é essa, mano Olha que treta é isso aqui, véi Meu Deus, véi Cê é louco Meu Deus, véi Galera, olha pra essa Ai, ai, ei, ei, ei Eu sou fraco, mas eu Eu me vingo, eu tô tapando esse cara Vai, menina, vai, vai, vai Taca bola de fogo nesse inimigo Leão versus leoa Fala sério, né Peraí, calma, calma, calma É Mulher feminino E homem masculino Significa macho e fêmea Pera, 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 pera É Eu acho que sim, hein Eu não sei não, viu Só sei que eu tô descobrindo a tradução Aqui Tá Eu acho que sim É Ô, ô, ô Ainda bem que tem uma zona segura aqui O cara se deu mal aqui, ó O cara se deu mal, meu O cara se deu mal Vai mexer com o que não pode, meu querido Vai mexer com o que não pode, meu brother Viu? Como ele mexeu sem permitir permissão Quer dizer Como ele mexeu Mexeu com o ponente errado, meu filho Mexeu com o canguru O rei dos raios, meu filho É Se deu mal, meu brother É Aí sim Opa O cara falando aqui Você joga até aí É Eu acho que ele quer dizer Que eu posso apostar vídeo disso, né Postar um vídeo Se realmente Pra gravar Pra poder Aí, né Vocês curtiram Eita, bicho Mano Vocês querem parar com essa treta, por favor, mano Você já tá Já tá Agoniando Os caras já, velho Pelo amor de Deus, né Para com essa treta, né Para com isso, né Meu brother Para com isso, mano Ai, pai Para Oxa Ai, pai Para que viajes Mas enfim, pessoal Deixa o like E se inscreva Tchau, pessoal Até amanhã Bye, bye Tchau Tchau